salve salve galera do canal que eu falo com vocês aqui é Cleito do canal Sertão Anime Studio então depois de tanto tempo aí né deixei vocês ofram de conteúdo e eu estou voltando nessa noite aqui mas não é muita das vezes para trazer o que vocês tanto queriam que era o primeiro episódio do anime que estamos produzindo no estúdio mas não é isso nesse momento vamos tratar de um assunto muito importante que é aplicativos para Android que são muito bons em 2020 para você pintar ou até mesmo desenhar a sua animação eu gostaria de começar aqui com o são dois aplicativos o Painter e Infinity Painter vocês estão vendo aqui o Rogue Animator que eu uso atualmente para fazer animações e eu indico bastante também eu gosto de dedicar o Flip a Clip para aquelas animações mais amadoras mas eu não trouxe ele aqui neste momento mas vamos lá são dois aplicativos que eu recomendo bastante e o primeiro é o Infinity Painter da Infinity aonde ele traz um portfólio bem parecido com o Procreate do iOS então aqui você tem ele o espaço é bem limpo você não vê que você tem aqueles como o MediBank né o MediaBank lá ele tem muito os espaços são muito preenchidos com abas e barras e ferramentas e já o Infinity Painter ele já bem bem limpo né deixa você no espaço bem à vontade então aqui você tem a aba de dos brushes né os pincéis que é bem vasto aqui ó além de você ter a opção de adicionar aqui ó nesse mais aqui em cima você tem como criar e nessa outra boazinha aqui você tem as configurações do brush lembrando que quando você vem aqui no criar você também tem a opção de comunidade que tem essa comunidade do Infinity Painter aqui aí você vai ter vários e vários brushes já pré-configurados inclusive de alguns amigos nossos lá no Japão e os caras já disponibilizaram folhas, grama, nuvem e ienes brushes para que você possa estar usando no seu projeto então deixa eu aqui criar novamente o aplicativo ele é bem intuitivo ele é bem fácil de mexer você tem aqui a parte de pincéis tem canetas lápis eu gosto muito de usar para fazer as minhas desenvolver os meus trabalhos a parte da caneta e o mangarinca que ele já você vê que ele já dá uma suavizada e não deixa que você desenha as linhas tortas para cabelo né a gente que desenha anime nós temos essa questão de desenhar no os cabelos ficam uma vez meio toscos meio quadriculado mas aqui você veja que essa ferramenta mangarinca do próprio Infinity ele já lhe deixa com uma certa fluidez a questão dos traços quando o assunto é cabelo então você tem aqui a parte de borrar também né que é muito encontrado em Photoshop e outros aplicativos de edição acho que na maioria você tem a parte da borracha também e aqui você tem os controladores né do tamanho aqui você tem como o caso aqui a borracha você não tem corvo mas você tem a opacidade mas quando você vai para o pincel aqui você vai ter a parte de cor e você pode modificar então é isso aí você vê que você pensa toda essa grama você também tem essas opções aqui do lado que a opção pintar que ela traz um baita de um catálogo de ferramentas para edição seja retângulo caneta você vê que você tem aqui o trajeto então várias e várias ferramentas nesse quadradinho aqui você vai ter a parte de camadas onde você pode sobrepor as camadas uma a outra e aqui você tira as ferramentas que você selecionou na parte de editar então acho que mais você tem aqui editar a parte de varinha aquela varinha do Photoshop conhecidíssima de tirar fundos para pintar aquela questão toda então você tem essas duas aqui essas duas ferramentas né pintar e editar que contém várias e várias possibilidades para você para o seu trabalho de edição de imagem então geralmente eu pinto os meus fundos com ele deixa eu mostrar para vocês aqui algum trabalho deixa eu fechar aqui cadê aqui um novo importar abrir deixa eu abrir aqui deixa eu descartar esse projeto eu estou pintando essa parte aqui ó ela está bem inicial ainda para poder ficar desse jeito daqui acabou fechando o aplicativo mas muito bem essa é a parte do Infinity Point que eu indico bastante ele é bem parecido com o Procreate tem todas as possibilidades e todo o potencial ele de fato exige processador um pouco bom mas qual célula hoje que já não tem mais de 2 GB de RAM um processador octa-core então vai ser bastante útil para vocês que querem trabalhar esse projeto então o outro aplicativo é o Spanker isso aqui é mais conhecido esse aqui é conhecidíssimo entre um e o outro eu prefiro o é porque são trabalhos distintos eu prefiro o você tem essa possibilidade de criar né o formato eu prefiro usar o Infinity Point para desenhar os background e eu prefiro usar o o Ibis Paint X para fazer o desenho o desenho em si por exemplo na parte de pincel aqui uso caneta de desenho ou vários é que você vê aqui ó também ele tem vários e vários brushes aqui né a maioria deles é de fato ele é meio bruto como assim ele não traz pronto como o Infinity Point que já traz a folha e praticamente todas as coisas formadas como os brushes para Photoshop então mas o Ibis Paint eu uso para fazer o desenho de fato porque ele tem essa possibilidade de você fazer esse desenho com mais suavidade e com mais nível de detalhe para o desenho ele não desenha em vetor lógico a gente sabe que para desenhar em vetor exige também outra ferramenta para edição mas você pode estar usando ele para fazer o seu desenho eu não recomendo muito ele para desenhar o background sabe porque como eu falei o Infinity Point ele traz ferramentas mais completas para pintura de fundo e outras coisas mas o Ibis Paint X naquilo que ele é ele ele estabelecido ele trabalha bem ele entrega bem o trabalho que você for fazer nele por exemplo que o abalto de tinta eu venho aqui no pintar você tem aqui algumas tintas pré-configuradas eu vou pintar o cabelo desse carinha aqui de vermelho e ele já faz praticamente a pintura eu vou pintar o rosto dele aqui desculpe a pressa né fazer o vídeo mas é porque o tempo eu não quero fazer um vídeo muito longo para apresentar somente né então você veja que aqui nós temos esse essa facilidade ele também tem várias ferramentas infelizmente ele peca um pouco mas ele e diferentemente do do Infinity Painter ele já traz mais assim algumas ferramentas a mais como por exemplo as molduras para quem quer fazer mangá né mangá ele já tem essa possibilidade também deixa eu ver aqui ok é ele já traz parte automática que você pode criar aqui isso é muito mais muito legal então isso aqui você tem essa facilidade no Ibis Paint X fora isso ele é igual aos demais você tem um conta gotas você tem inserção de texto outra coisa lá no Infinity Painter você não vai ter a ferramenta de inserção de texto isso é uma questão que eu acho que fica devendo porque você não pode inserir o texto já no Ibis Paint X você tem como inserir o texto tem a ferramenta de desfoque e borraca e praticamente todas as coisas você tem alguns filtros né então eu preciso vir aqui na camada e selecionar a camada editável opa apaguei é como é que se diz é como eu falei para vocês eu não estou aqui fazendo uma vídeo aula mas se vocês quiserem aí os inscritos do canal quiser eu posso trazer como fazer uma animação pelo Ibis Paint X vamos fazer uma animação pelo Infinity Paint é mais demorada né mas mesmo assim vocês podem estar curtindo todos os eventos então é isso aí eu vou agora para o próximo aplicativo está me chamando aqui mas eu não vou atender então é isso aqui então esse é o Ibis Paint X eu recomendo os dois recomendo demais então como é que funciona como é que eu posso qual decisão tomar como foi para vocês não existe uma decisão tomar em qual é o melhor mas qual ferramenta é adequada para cada tipo de projeto se você vai pintar o seu trabalho vai fazer o background dele a pintura de fundo você pode usar o Panther se você vai fazer o desenho o desenho da personagem alguma coisa assim o objeto você pode facilmente usar o Ibis Paint X bom fica a critério de vocês usar um ou outro ou usar os dois eu particularmente uso os dois eu uso dois os dois eu escrevo que eu crio o background crio personagem e jogo no Rogue Animator aonde eu posso fazer meus projetos inclusive isso aqui é uma cena do nosso anime Amanda to Love né que ela tem a própria personagem principal e aqui eu já fiz algumas ações o desenho em si eu fiz aqui no próprio aplicativo os traços certo é os olhos eu pinto eu faço no eu fiz no Ibis Paint X fiz a importação já que o próprio movimento dessa oportunidade você importar as imagens para o próprio aplicativo do sistema são os dois melhores os três melhores aplicativos para você fazer uma animação com o Android você pode também fazer uma implementação After Effects e em demais é no demais demais aplicativo você possa fazer de edição eu uso eu uso aqui já revelando para vocês que eu estou usando para fazer animação eu estou usando o After Effects para fazer o desenrolar final os efeitos aquela questão toda eu uso o Infinity Point para os backgrounds eu uso o Ibis Paint X para fazer desenhos e detalhes para não ter que repintar isso dentro do próprio aplicativo e eu uso o Rogue Animator para fazer os quadros e alguns movimentos mais fluidos então esse é o vídeo da gente aí então beleza se inscreva aí esse é só um vídeo apresentação para mostrar que eu estou ao vivo e se mexendo né então eu peço compartilha compartilha gente que vai começar uma nova fase esse é um quadro do nosso canal agora que a parte de analisando aplicativos para os animadores então forte abraço gente tchau tchau e é isso aí não sei quando vou gravar outro vídeo mas fique à vontade para curtir e dar like no canal valeu